Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, o meu nome é Janete Schneider. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente, compartilhe e se inscreve no canal. Desde já eu agradeço, obrigada a todos e Deus abençoe. Meus pés de tomate, com flores, boldo do chile, pezinho de serraia com flor, minha sica, minhas babosas, olha a hacha floral da minha babosa aqui, linda. É um verdadeiro sonho. Minha venca, minha flor azulzinha, olha que graça essa florzinha, maravilhosa. Meu beijinho rosa, os meus gerânios. Clorofito, mais clorofitos, olha essa que graça, mais clorofitos. Meu lindo girassol. Meu pé de pimenta, está carregado de pimenta. Mais gerânios, copo de leite, calandiva, calanchoe. Beijinho, caiu as flores. Beijinho, caiu as flores. Crista de galo. Beijinho, suculenta. Comigo ninguém pode. Mais beijinho. Cactos. Mais cactos. Mais cactos. Meus pés de batatinha. Mais girassol. Jiboia verde, replante novo. Olha que cacto lindo. Morangos. Tá recuperando, porque na geada ele deu uma queimada, mas já está recuperando. Tá saindo moranguinho já. O meu berçário, salsinha, cidreira, capim santo, meu pezinho de laranja, meus lambaris. Abacaxi roxo. Tá lindo demais. Falsa érica. Amoxilina. Meus beijinhos. Minha pimenta biquinha, está na hora de colher. Meus hortelãs. A minha orapronobis. Mais pimentas. Mais falsa érica. As couves que eu plantei, já está pegando. Tá linda. Minha salsinha. Pé de tomate. Minha jabuticabeira cheia de plantas. Amo demais. Minha planta que eu replantei, que eu ganhei a muda. Lágrima de Cristo. Tenho fé que vai pegar e vai ficar linda. Minhas cebolinhas. Minhas salsinhas. Minhas hortelãs. Meus tomates. Tem até um tomatinho maduro já. Olha. Essa daqui é uma... Não pegou. Clorofrito. Colar de golfinho. Olha essa que linda. Não sei o nome. Mas ela é linda. Minha azulzinha. Caiu as flores. Vai dar várias flores. Cingônios. Tá lindo demais. Olha essa suculenta, Maria Gata. Meus cactos. Minhas calanchoi que vão todas florir. Suculentas. Olha. Uma mais linda que a outra. Maravilhosas. Benção do Senhor. Olha. Essa é divina. Cacto amendoim. Orelha de Mickey. Olha essa. Olha esse cacto. Que magnífico. Um mais lindo que o outro, gente. Calanchoi. Abacaxi. Abacaxi ornamental. Clorofitos. Mini abacaxi roxo. Gerânio. Mais gerânio. Caiu as flores. Eu acho que é causa do frio. Maicalanchoi. Essa é da rosa. Olha essa suculenta maravilhosa. Virou uma arvoreta. Virou uma arvoreta. Mais abacaxi roxo. Minha calanchoi variegata. Linda, 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 linda. Trapo eraba roxa. Cacto cianinha. Calanchoi tomentosa. Meu rabo de macaco se recuperando. Já tá dando um brutinho novo. Calanchoi. Todas vão florir. Antúrio. Essa eu não sei o nome. Mas a moça que me deu disse que dá uma flor linda. Antúrio rosa. Camarão amarelo. Sica. Chuvas de prata. Beijinho laranja. Tá sem flor. Ixória. Olha essa pra flore. Minha lindona. Olha meu sonho. Maravilhosa, gente. Minha tracena tricolor. Olha isso. Que sonho, magerânio. Olha a cor. Branca com lilás. A minha lança de São Jorge. A minha cúzia, que é linda demais. A minha jade. Bonsai de jade. Gerânio roxo. A minha lindona rosa do deserto. Esse que eu comprei lá no Paraná de Florir. Mas eu tinha duas. Uma apodreceu. Olha que lindeza, minha natureza. Olha isso. Minha cama show toda florida. Os meus coléus. Olha o tamanho da folha. Olha que maravilha a cor dela. Deus é o maior pintor do mundo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, compartilha e se inscreve no canal. Obrigada a todos e Deus abençoe. Obrigada. Obrigada.